Olá, tudo bem? Vocês sabiam que 73% das empresas, em geral, não conseguem bater as suas metas de vendas? Muita gente pensa que vender é saber falar. Sim, é importante? É importante. Mas mais importante do que saber falar é ouvir. Porque no momento que a gente ouve o cliente, a gente consegue direcionar melhor e a gente tem uma chance maior de conseguir tornar aquela venda possível. Uma outra coisa também, que a gente sempre fala, o bom vendedor sabe convencer. Convencer talvez não seja o melhor verbo. Talvez o melhor verbo seja ajudar. Porque aí ele fica com a sensação de que a decisão foi dele. E quem não gosta de ser o dono da decisão? Uma outra coisa também que a gente precisa desmistificar aqui é que a venda acontece só no PDV. Sim, claro que aquele momento que o cliente está ali cara a cara com a gente, ele é super importante. Mas tem muitas outras alavancas e soluções que a gente pode mexer para conseguir chegar no resultado que a gente quer. Então, vambora comigo para esse papo? Bom, antes de começar, vou agradecer aqui a Jorrio pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Débora Matos. Hoje eu estou aqui como advisor da Estema, que é uma empresa de soluções de estratégia e marketing. que pode ajudar aos negócios de vocês em diversas áreas. Nosso papo hoje é sobre vendas e relacionamento, mas a gente tem toda uma série de vídeos que vão acontecer aí. E espero que a gente consiga ajudar, pelo menos, a plantar uma sementinha aí para a gente ver o negócio de vocês florescerem. Minha formação é em comunicação. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão e inteligência competitiva. E uma especialização em liderança pela Fundação Dom Cabral. Ao longo da minha carreira, e aí a gente está falando de mais de 25 anos de estrada, eu trabalhei tanto em áreas de marketing quanto em áreas de vendas e relacionamento de diversas empresas. Passei empresas grandes e empresas também pequenas e startups. Além disso, eu também já tive um negócio. Também já fui empresária, já estive sentada aí na cadeira que vocês estão sentados. E eu sei o quanto é difícil, o quanto ser empresário no Brasil é um ato de coragem. Então, eu espero que aqui na nossa conversa eu consiga ajudar vocês de alguma forma. Embora? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa tal de gestão comercial. É tudo aquilo que você faz para conseguir aumentar suas vendas. Mas não é aumentar vendas, não é só vender. É vender de forma consistente, de forma recorrente e de forma sustentável. Não adianta eu fazer uma venda, o cara comprou, mas ele não saiu satisfeito. Provavelmente, não é só o fato dele não voltar, ele pode falar mal para alguém e isso não vai ser nada bom para a gente. É vender e a conta não fechar, né? Não adianta eu descer tanto o meu preço que eu não tenho margem, não vai funcionar, né? A gente está falando de um negócio e a gente não está falando de caridade. E vender de forma recorrente. Esse cara precisa voltar várias vezes, né? Acho que a gente ganha não só quando a gente vende a primeira vez. A gente ganha quando a gente vende, quando a gente vende mais uma vez, quando a gente cria uma relação de confiança com esse cliente. E uma coisa que eu queria dividir aqui com vocês é que esse não é um movimento de mão única. Ele é um movimento de mão dupla. Quando a gente fala comercial, muita gente associa só à venda. Só que hoje, e a gente está num mundo em constante transformação, venda não é só mais uma atribuição da área comercial. Toda empresa, normalmente, precisa estar envolvida nesse processo. Eu sei que quando a gente fala de pequenos e médios negócios, isso já é meio que faz parte do DNA da empresa. Mas cada vez mais isso vem se mostrando uma realidade. Até nas grandes empresas, hoje você não fala mais só departamento de marketing, departamento de vendas. Você fala de departamento de geração de receita. É todo mundo envolvido para... Aí é um movimento de mão dupla. É trazer o cliente até a loja. É tudo que você faz lá fora e que faz com que ele chegue até você. E aí a gente está falando de várias estratégias que a gente vai ver daqui a pouquinho. E um movimento que é o que a gente faz aqui dentro. Da administração da empresa até chegar no balcão para que a gente consiga fazer aquela conversão do cliente. O foco aqui da nossa conversa é muito mais a parte do esforço que a gente faz de dentro para fora. Mas eu não poderia deixar de trazer aqui a grande figura. Que é tudo o que a gente pode fazer para convergir no aumento de vendas. Então, a gente tem de um lado a parte de branding e marketing. Branding é o que está relacionado à força de uma marca. Se a gente falar da caixinha azul, que é um objeto de desejo de muitas mulheres, todo mundo sabe de que marca eu estou falando sem eu ter que falar a marca. Tudo isso com um esforço ao longo de muitos anos para tornar aquela marca reconhecida e desejada. Essa é a parte de branding. Marketing são todas as técnicas, são todas as ferramentas que a gente usa para que o cliente faça um movimento em nossa direção. Então, a gente tem desde os anúncios, que é a mídia offline, a gente está falando em TV, em revista, em jornal, a gente está falando de outdoor, mobiliário urbano, até as ações digitais, que hoje a gente tem muito resultado buscando essas ações. Por exemplo, a gente tem o marketing digital, e aí quando a gente fala em marketing digital, todos os anúncios em redes sociais, é a geração de tráfego, é a geração de conteúdo, que faz com que o cliente se interesse por aquilo que a gente tem a oferecer. A gente tem as ações para melhorar o acesso ao site, que é o chamado SEO, que é a otimização do site. A gente tem o social selling, que é você usar uma pessoa para dar referência da sua marca. Então, uma pessoa compra porque alguém recomendou. Você vai fazendo ali uma rede de recomendações. E principalmente quando você tem uma ação de porta a porta, isso também funciona muito. Então, hoje as coisas estão muito misturadas. Você tem os creators e as collabs, que é ou a pessoa ficou tão famosa a ponto de ela lançar a sua própria marca e vender essa marca na internet, ou uma empresa pode fazer uma parceria com uma influenciadora, com uma pessoa que tem um poder de influência e lançar uma coleção específica. E aí a gente tem vários exemplos disso. A gente tem a marca, a Cimedia, que fez aquela parceria para a venda de protetor labial e que foi um sucesso. A gente tem diversos bons exemplos de collabs que super funcionaram no mercado. E tem as ações de trade marketing, que são todas as ações que você faz para transformar o seu ponto de vendas num lugar mais encantador para o seu cliente. Aí eu estou falando tanto do visual da loja, da ambientação, da forma como você dispõe o mobiliário, da música que está tocando, da ambientação musical, do cheiro da loja, tudo o que você pode fazer para ajudar aquela venda a acontecer no momento em que você está ali cara a cara com o seu cliente. Outras ações que você pode fazer são as ações de promoção. E aí, eu estou indo além das promoções relacionadas a preço. Não estou falando só de desconto. Eu estou falando promoções que você pode fazer em datas comemorativas, enfim, promoções que você pode realizar sorteios ali na sua loja, pode fazer uma parceria com algum outro negócio que tenha um público muito similar ao seu. E aí já entrando nessa coisa das parcerias, você pode fazer eventos, e aí você tem eventos de lançamento de novas coleções, você tem eventos para celebrar alguns momentos especiais para a sua marca, você pode convidar alguns influenciadores para fazer alguns eventos e trazer para dentro da sua marca, da sua loja, ou até do seu site, as pessoas que podem vir a se tornar os seus clientes, e aí sejam essas pessoas os próprios clientes ou as pessoas que serão presenteadas, que a gente está falando de um público que tanto pode comprar para si, para se auto-presentear, como também pode receber como presente. Então, toda essa parte que está relacionada à via que traz o cliente até o teu negócio, que é o inbound, a gente não vai entrar muito no detalhe, porque não é o foco aqui da nossa conversa, mas a Estema está super preparada para te ajudar nesse ponto também. Tá? Então agora a gente vai passar para a parte de vendas, relacionamento e canais, que está mais relacionada a essa via que é o que eu faço daqui de dentro do meu negócio para chegar até o balcão, e aí quando eu falo balcão, pode ser o balcão físico ou um balcão virtual, onde o cliente de fato faz a venda. Todo esse movimento de que a gente chega até o balcão, ele inicia muito antes do cliente estar ali. Ele inicia uma parte de planejamento, aquela parte que ninguém vê, mas que é muito importante, que é o famoso trabalho invisível, mas que sem ele a gente não chega lá do outro lado. Então assim, é muito importante que você defina quais são os teus indicadores, o que é importante para você medir, e quais são as metas de cada um desses indicadores. Por que é importante fazer isso? Em primeiro lugar, porque só você sabe o que o seu negócio precisa, o quanto você precisa que o seu faturamento aconteça, para você fechar as contas, para você ter a sua margem, para que o seu negócio seja próspero e continue crescendo. Se você não faz isso, todos os seus esforços vão chegar a algum lugar que você não sabe onde é, como a figura que está aqui mostra. Quando você não sabe onde você quer chegar, todos os seus esforços vão ser perdidos. Então é muito importante definir isso. E outra coisa que é muito importante também, é dividir isso com o teu time. O que é importante para você pode não ser importante, pode não ser compartilhado com aquelas pessoas. E de repente, o que é importante para toda aquela equipe que está trabalhando ali, para trazer negócios para você, não é suficiente para pagar as suas contas. Então, se você não setar, se você não definir o que é importante, aonde todo mundo quer chegar, você vai chegar nas contas que o somatório do teu time precisa para pagar em casa. E isso pode não ser importante para o seu negócio. E pode não ser importante para você continuar crescendo e para continuar gerando emprego para aquelas pessoas. Então é muito importante você não só definir, como você compartilhar com o seu time aquelas metas e explicar o porquê daquelas metas. E aí eu não estou falando só de vendas, de resultado em vendas. Você pode trazer outros indicadores, que pode ser retenção aos clientes. Às vezes você tem uma pessoa que ela não vende tanto, mas ela vende com frequência. Então pode ser aí um indicador importante. Você pode ter o ticket médio, você pode ter a quantidade de produtos, a taxa de conversão, que é quantas pessoas aquela pessoa atende e quantas pessoas ela consegue converter à venda. E aí você vai formando um time que tem um pouco de cada coisa. E aí lá no final você consegue ter o resultado que você está buscando. Então, muito importante. Defina quais são os seus indicadores e suas metas e divida isso com o seu time, para que essas tantas suas metas sejam comuns com as do seu time. Porque senão você pode ficar ali só onde o teu time está achando importante e eles não têm a noção do todo do teu negócio. Então, eu faço uma gestão à vista e sempre estimulado. Outra coisa que é muito importante, e que também ainda não está tão na beira do balcão, mas que sem isso você não consegue fazer um bom atendimento na hora que você está frente a frente com o seu cliente, é definir muito bem os seus processos. É muito importante ter um playbook de vendas. O que é isso, Débora? Um manual onde todos os vendedores saibam exatamente qual é o processo quando um cliente faz uma pergunta. O que ele deve responder quando um cliente faz uma pergunta? É muito importante também ter ali como a pessoa vai abordar um cliente, que tipo de pergunta pode ser feita, que tipo de pergunta deve ser evitada, como deve ser a apresentação pessoal, convida para um café, convida para sentar numa área mais reservada, dependendo do que a gente vai apresentar. Isso eu estou falando do presencial, mas você também pode ter todos esses processos alinhados para a tua venda digital. Enfim, é muito importante ter tudo isso descrito. Quais são os prazos? Vai precisar fazer um ajuste? Quanto tempo? Precisa fazer uma troca? Quais são as condições para fazer uma troca? Tem que ter nota? Não tem que ter nota? Enfim, tem que estar tudo isso muito claro. Porque o que não pode é um cliente chegar na sua loja e ele ter um atendimento. E aí outro cliente que vai lá com outro vendedor tem um atendimento completamente diferente. Enfim, padrão. Você não melhora o que você não pode medir. E você não mede aquilo que você não padroniza. Então é muito importante você colocar todo mundo na mesma página de quais são os processos que você precisa seguir. Quanto tempo, por exemplo, se for uma venda digital, em quanto tempo você vai entregar? Se você vai usar correio? Se você vai usar uma entrega particular? Enfim, tudo isso tem que estar muito bem descrito e combinado. O combinado não sai caro. Então a gente deixa tudo ali. Até para se depois você precisar conversar com o teu time, você entende ali onde foi que fugiu um pouco do processo para fazer esse realinhamento. Tem que ser uma coisa engessada que não vai poder fugir nunca? Não. Claro, tem situações e situações. Mas é muito importante, inclusive, deixar claro quais são essas situações em que a gente pode fugir um pouco do processo e quem são os responsáveis por permitir que se fuja um pouco daquilo que está ali. Então, é claro, o mundo está mudando. É muito importante fazer a revisão desses processos com frequência. Porque senão, em algum momento, o time pode bater cabeça e a gente pode acabar perdendo uma grande oportunidade nesse momento. Mais uma coisa que é muito importante quando a gente está falando de gestão comercial. É como eu faço a gestão do meu time. Primeiro de tudo, tenha cuidado, invista tempo na hora de selecionar. Porque é claro que você pode ajustar, você pode ensinar uma técnica, você pode fazer tudo isso. Mas nem sempre a gente tem tempo para investir num treinamento. E uma vez que você selecionou errado, você vai demorar ainda um tempo. Você gastou tempo, você gastou dinheiro, você gastou esforço e vai acabar jogando dinheiro fora. Então, é muito importante. Gaste um tempinho e tenha muito cuidado nessa parte de seleção de pessoas. Depois disso, você selecionou bem. Treine, porque senão, você vai acabar perdendo oportunidades por uma ou outra informação que deixou de ser passada. É muito importante que o seu time saiba tudo da tua marca, que ele conheça a tua história. Vai ter cliente que vai sentar ali e vai querer bater papo. Então, entenda sobre o mercado de joias, pesquise, faiba quais são as tendências. E aí, isso é muito importante, você está sempre treinando e dando informação para o seu time, conversando com o seu time, para que o teu vendedor consiga criar ali um ambiente favorável para que a venda aconteça. Além disso, é muito importante que o seu vendedor esteja envolvido na sua cultura, que ele se encante, porque é muito mais fácil alguém vender uma coisa em que acredita, algum produto que ele próprio deseja. Então, é muito importante ele estar ali envolvido, ele entender quais são os propósitos da sua marca, porque isso faz com que ele tenha, inclusive, mais felicidade ali e ele transmita isso para o cliente na hora que ele está no frente a frente. Além disso, você não pode nunca deixar de se comunicar com a sua equipe de vendas. Você selecionou bem, você treinou bem, mas se você deixar, é que nem uma relação, você tem sempre que ficar ali cultivando, conversando. Por quê? Porque se você não tiver esses canais de comunicação muito bem estabelecidos e oficializados, primeiro, começa a Rádio Corredor, segundo, a pessoa fica guardando, 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 e quando vem trazer para você, já traz como uma avalante. Então, assim, mantenha, tenha uma rotina, crie uma liturgia, crie rotina de feedback. Se você não puder fazer isso toda manhã com a sua equipe, combine que semanalmente ou no início da semana, você vai ter aquela reunião, aquela cadência para você falar do que você espera para aquela semana, de quais são os lançamentos, do que você tem de informação nova sobre o mercado, sobre o seu público. Enfim, mantenha seu time motivado, engajado, e não perca essas oportunidades de combinar as conversas de feedback. E, assim, por que eu estou falando disso? Por que eu acho que isso é importante? É fundamental que o seu time saiba que ele tem aquele acesso a você e que, se acontecer alguma coisa, você vai falar com ele. Por quê? Porque, às vezes, ele fez alguma coisa, ele vai ficar achando que você achou alguma coisa, e aí isso pode virar um efeito bola de neve. Então, mantenha. E feedback que seja como se fosse um one-on-one, sabe? É como se fosse um papo de uma pessoa com outra pessoa. Não pode ser aquela coisa que a pessoa tenha medo de conversar com você. Você tem que... Existe até um livro chamado Empatia Assertiva, que ele é ótimo para ensinar como dar feedback. Você tem que ser franco, mas você tem que ser cuidadoso. Como a gente faz com o filho, né? Assim, é tudo com cuidado. Você tem que dizer a verdade, porque se você não diz a verdade, você não está ajudando a pessoa, porque a pessoa vai continuar errando. Então, assim, para, fala. Mas não precisa falar com um tom agressivo. Fala com um tom mais brando. Então, assim, super sugiro esse livro. Ele é super interessante para ajudar nessas conversas. E aí, no momento em que todo mundo percebe, escolha o momento certo. Também não adianta você ter uma conversa de feedback com uma pessoa, e numa hora que ela não está bem de saúde, ou que ela está com algum problema. Então, assim, se precisa remarcar, remarque. Mas deixe esses momentos já combinados para que a pessoa saiba que ela tem ali aquele canal estabelecido com você. Além disso, faça uma avaliação do desempenho das pessoas de forma estruturada, de forma bem embasada, bem fundamentada, de preferência usando uma metodologia. Tem uma metodologia que chama Ninebox, que ela é ótima, que você avalia a pessoa num eixo em relação ao desempenho que ela tem hoje, e no outro eixo em relação ao potencial que ela tem. Às vezes tem uma pessoa que ainda não chegou lá, mas você sabe que ela tem muito potencial para chegar. Tem aquela pessoa que já chegou lá e que tem potencial, e aí talvez essa pessoa seja uma pessoa para virar exemplo, para te ajudar a levar as outras pessoas por esse mesmo caminho. E tem aquelas pessoas que estão com um resultado super bom, mas que ela não consegue evoluir muito. Ela fala, ah, eu já estou bem aqui. Mas, cara, talvez essa pessoa pudesse ir ainda mais longe se você fizesse um trabalho com essa pessoa. Então, assim, aí você vai colocar as pessoas em suas caixinhas. Obviamente, as caixinhas não são estantes, elas não são rígidas, as pessoas vão se mexer ali, né? Inclusive, para quem trabalha com venda, sabe que o vendedor não tem passado, né? O que ele fez ontem não garante o que ele vai fazer amanhã. Então, essas caixinhas, as pessoas vão ficar transitando ali naquelas caixinhas, mas é importante você ver quem tem um alto potencial, quem ainda está insuficiente, quem você acha que pode ainda melhorar, que já está bom, mas pode ainda melhorar. Então, é muito importante usar uma metodologia e fazer isso de forma clara. Porque, inclusive, na hora que você for comunicar isso para o teu time, explicar, você tem ali os recursos para ter uma conversa um pouco mais produtiva. E aí, depois que você fez essa análise, não adianta você fazer análise e falar, você está nessa caixinha e você não fazer nada para ajudar aquela pessoa. elabore um plano que vai ser específico para cada pessoa, que é o que a gente costuma chamar de plano de desenvolvimento individual, que é o famoso PDI, e você vai trabalhando com aquela pessoa no que você acha que ela pode melhorar. Porque cada um vai ser muito bom em uma coisa. Então, é você olhar onde você acha que a pessoa poderia melhorar e trabalhar isso no plano de desenvolvimento dessa pessoa. E, no final de tudo isso, reconheça. É claro que a comissão, muitas vezes, ela já é um reconhecimento. Porque a pessoa fez uma venda, só que ela já conta com isso. Então, surpreenda. De repente, você vai ali, tem uma clínica de estética do lado da tua loja, faz uma parceria, consegue um voucher de alguns procedimentos, entregue, enfim, faça um reconhecimento que vá além do financeiro. Isso também funciona muito para motivação. Um outro ponto que é muito importante, que também está relacionado à gestão comercial, é mantenha uma rotina de prospectar novos clientes. Principalmente agora, que a gente tem muitos canais, né? Às vezes, uma pessoa que curtiu um post no LinkedIn, no LinkedIn, no Instagram, ou qualquer que seja a rede social, ela já é uma pessoa que está mais aberta a realizar uma compra com você. Porque ela já reconheceu a sua marca, ela já gostou do seu produto. Só que talvez ela não tenha dinheiro para comprar naquele momento, ou talvez ela não estava vivendo um momento especial, que ela sentisse a necessidade de se presentear. Enfim, mas é uma pessoa que já teve um primeiro contato. Então, mantenha uma rotina de prospectar novos clientes. Ofereça um cupom de desconto para a primeira compra, para a pessoa que se cadastrar para receber a newsletter, por exemplo. Ela vai se cadastrar, pronto. Você já criou ali um canal com ela. Dê informações sobre o mercado, tendências de moda. Enfim, a pessoa vai ficar grata por você estar levando um conteúdo pelo qual ela se interessa. Celebre quando ela fizer aniversário, celebre quando for um dia da mulher, quando for um dia da secretária. Enfim, busque as informações que você precisa para você ter uma base onde você possa trabalhar de forma mais acurada. Cultive esse relacionamento. Agora vamos falar sobre um outro assunto que é super importante para o varejo. Multicanalidade, o famoso Omnichannel. Hoje, o cliente, ele vem por todos os canais. Você pode vender pelas redes sociais, você pode vender pelo site, você pode vender presencialmente. Só que a gente não está falando só de venda. Na verdade, você tem que pensar na jornada inteira desse cliente. Ele pode querer comprar no site, retirar na loja. Ele pode ter comprado no site, querer trocar na loja. E você, seus canais, estão preparados, estão integrados? Comprou no site, saiu do estoque? Tem toda uma questão que precisa ser olhada, só que o cliente não quer saber disso. Ele quer ter a sua necessidade atendida, porque para ele, não importa se é uma loja física, não importa se é uma loja franqueada, não importa se é um site, ele está falando com uma marca. E ele quer ser atendido independente do canal onde ele fez a compra. Então, são várias as combinações possíveis e é importante que você esteja preparado, não só nos seus processos, como também em toda a tecnologia que envolve essa questão da multicanalidade. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma loja que faz isso bastante bem. Eu não sei se alguém aqui chegou já a comprar alguma coisa na reserva. Eles, inclusive, te estimulam. Eles falam que se você retirar na loja, você vai ter um desconto numa compra feita no ato da retirada. Então, você compra pelo site e aí, se você tem uma loja perto da sua casa, daqui a um tempinho, e aí eles combinam qual é o tempo que você tem para chegar na loja, você chega lá na loja, você retira. E, normalmente, o próprio vendedor, ele já aproveita que você está dentro da loja e te oferece alguma coisa com desconto. E, várias vezes, eu, por exemplo, várias vezes já fiz isso. Eu compro um site, quando eu vou lá retirar, eu falo, ah, vou aproveitar o desconto. Um desconto que eu não teria se eu tivesse só entrado na loja, um desconto que eu não teria se eu tivesse só comprado no site. Então, é uma estratégia onde eles brincam com a questão da multicanalidade de uma forma bastante inteligente. Então, fica aqui a dica de olhar para essa questão de integração de todos os canais. Não dá hoje para o cliente que comprou no site, ele chega na loja e fala, ah, não dá, você tem que devolver. Porque ele pode entender, e principalmente quando a gente está falando de um artigo que tem um alto valor, ele pode falar, poxa, você não pode me ajudar? Eu já estou fazendo a compra, eu já sou teu cliente. E, mesmo que ele não fique chateado com você, ele pode não falar bem. Então, surpreenda o cliente nesse momento, porque pode ser que aquele atendimento vá te gerar um outro cliente, porque esse próprio cliente pode fazer um boca a boca, que é mais um canal, inclusive, de venda para o teu negócio. E, quando a gente está falando de canal e de experiência, eu vou te dizer que você pode ir além. Além de todo o encantamento que você pode ter, de como aquele cliente vai se sentir, você tem que facilitar a jornada dele. E aí você pode inovar fora do segmento. Você pode fazer uma coisa que nem está relacionada ao teu negócio, mas que pode te trazer uma nova porta de faturamento e que pode encantar o cliente na jornada dele. Existe uma startup chamada Juca, acho que é bem para o Juca, se eu não me engano, no site, que você pode plugar no teu ponto de vendas e, na hora, o cliente pode não estar virado cartão ainda, ou o cliente pode não ter aquele dinheiro à vista para comprar, mas aí ele é um buscador de empréstimos. Então, o cliente se apaixonou por um produto que está na sua loja, mas ele não quer, enfim, às vezes não quer comprometer o limite do cartão. Tem lá os motivos dele para não usar o que seria a fonte tradicional de pagamento. Vai lá, é um buscador de crédito, vem todos os bancos, os principais financeiros, o que está disponível para aquele cliente e ali mesmo ele fecha, paga parcelado, lá do jeito que ele puder, numa linha pré-aprovada. Então, assim, você pode plugar essa solução no teu ponto de venda, o teu cliente vai ficar feliz porque você resolveu um problema dele, ele vai sair encantado e mais, provavelmente, você ainda deve receber uma comissão pela transação que foi feita. Enfim, então, é uma solução que você vai facilitar, você abre um novo canal ali de receita, não necessariamente de vendas, e que pode, inclusive, fazer esse cliente ter uma experiência que ele vai lembrar, e principalmente quando a gente está falando de um produto que toca tanto no emocional, você ajudar a pessoa a realizar aquele sonho que ela tem ali, pode significar muito para ela, tá? Inclusive, na última NRF, você falou muito, eu usei aqui PDV em vários momentos, porque é a nomenclatura conhecida, mas agora a gente vai mudar um pouquinho essa história, porque na última NRF falou-se muito de PDE, que é um ponto de experiência. Então, é você fazer uma coisa completamente diferente, as pessoas não compram mais o produto só, elas compram a experiência que elas vivem naquele momento, né? O como elas se sentem naquele momento. Isso é o que fica na memória afetiva dela, e é isso que faz ela querer voltar. Então, assim, eu falei bastante de ponto de venda, mas hoje a gente faz com que essa palavrinha venda vire experiência. É muito importante a gente se relacionar com esse cliente, não só ali no momento da venda, mas o depois. E é muito importante que essa experiência que ele teve ali no momento que ele está comprando, continue com ele ao longo da jornada dele enquanto cliente da sua loja. Que ele não é um cliente só no momento que ele compra. Ele é um cliente enquanto ele se relaciona com a sua marca, enquanto ele acompanha os teus lançamentos, enquanto ele fala de você para outra pessoa. É mais um exemplo que a gente tem dessa coisa da experiência e de levar o cliente para dentro da loja e fazer com que ele se lembre de você como uma forma positiva. A Amazon tem usado muito algumas lojas como um ponto de devolução de mercadorias. Então, assim, ao invés da pessoa ter que ir até uns correios para devolver uma mercadoria que ela comprou, qualquer que seja mercadoria, ela vai até uma loja. E no momento que ela vai até essa loja, ela entrega e aí é um mar de oportunidades que o lojista tem para aproveitar aquele momento que o cliente já está ali e fazer uma venda. Pode não ser uma realidade aqui que seja adequada para todo mundo, mas é uma possibilidade. É só um exemplo do que a gente pode fazer em termos de experiência para facilitar a vida desse nosso cliente. Ele tem que olhar para a gente como um parceiro, como alguém que está ali para comemorar os bons momentos com ele e que facilita a vida dele. Enfim, é quase como ele se sente ali visitando a casa de um amigo onde ele está ali contando, a gente tem que estar aberto a ouvir o que ele tem para contar para a gente e curtir junto com ele, celebrar junto com ele, porque, afinal de contas, a gente está falando de um produto que tem uma certa magia, né? Então, a gente tem que aproveitar essa certa magia que o nosso produto nos permite. Então, a gente está caminhando aqui para o final e eu queria deixar minhas dicas de leitura. Um deles eu já citei aqui ao longo da nossa conversa, que é o Empatia Assertiva, que é super importante para qualquer líder, para que ele aprenda como lidar com pessoas. O outro livro é um livro mais voltado para o B2B, para vendas business to business, mas eu acho que dá para aproveitar bastante aqui para vendas de varejo também, que se chama Receita Previsível, que é o Papa das Vendas, que é o Aaron Ross. É um livro que, assim, é muito enriquecedor, super recomendo. E um outro que não tem a ver com venda, mas tem a ver com vida, e venda, de certa forma, reflete muito a vida, né? São muitas suas vivências em contato com as vivências do outro. Então, é o poder do hábito. Ele mostra o quanto você criar o hábito de fazer determinada coisa, faz com que muita coisa mude na sua vida, porque você faz muito sem pensar, você faz muito no automático. Então, ele te leva para um outro patamar. São três livros que eu adoro e super recomendo. E vou encerrar com uma foto de um filme que muita gente conhece, né? Onde fala lá que diamantes são os melhores amigos das garotas. São, vão continuar sendo, mas é muito importante lembrar que eles não se vendem sozinhos, então tem que ali pensar nas alavancas que a gente vai ficar mexendo, né? A gente falou de várias aqui, teriam várias outras, mas a gente precisa, tem um tempinho aqui para a nossa conversa, então, vê, precisa mexer todas as alavancas ao mesmo tempo? Seria ótimo se conseguisse, mas a gente sabe que não vai dar. Então, vai olhando ali aquela que vai trazendo um resultado mais a curto prazo, e quando você for ver, ao longo de um tempo, você conseguiu ajustar todas elas. Provavelmente, quando você tiver ajustado todas elas, já vai ter que mexer de novo, porque a gente vive num mundo dinâmico, mas é muito importante. Então, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui com a gente. Lembrando que, se você quiser conversar mais sobre esse assunto, quiser entrar um pouquinho mais nos detalhes, a Estima vai ficar super feliz de receber o teu contato, a gente está super à disposição. Tem o QR Code aqui na tela, é só apontar o seu celular, ou tem o link aqui embaixo também. Então, fique à vontade. Se você quiser sentar para a gente tomar um café, conversar mais, contar a tua história, para a gente ver como a gente gosta de falar, a gente gosta de conversar. É um pool de profissionais que tem uma bagagem enorme, e a gente está aqui à disposição para dividir um pouco mais com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto